Difícil hoje, não é dinheiro não, é o que? Carralho de raquejado, carralho derrubou boi né? Caio, o Oscar Não, mas é porque meu carralho tem o papel não sei o que Todo mundo tem o papel que tu tem, mas se não tiver compra Pera aí, Caio que tá aqui, Caio, chega por aqui Tu entende de carralho, Caio? Se eu quiser ter um filho do, vamos lá Vamos dizer um garão, do Armado Fit hoje Com uma, com a igua que seria viva, Bahamas Eu compro ou não? Se eu tiver o dinheiro de comprar a barriga, a cobertura Compa Agora se eu quiser ter um carralho de raquejado E tu for o dono e não quiser vender, eu compro Tu vai comprar muito E a tua ação, bom, abrindo que nem um livro Faz essas bestilhas de rocejo, documento, sei o que Carralho bom, só quem tem é o dono que tem E vai terminar se acabando, viu? Porque esse povo que tem dinheiro não compra não E outra coisa, viu? A tabela Fit do cavalo a partir de hoje é outra É como o dólar, é como o dólar, é? É Bolsa de valores, 30% de aumento a partir de hoje E pra finalizar, dinheiro todo mundo tem E agora carralho bom Quem tem seguro Secarem P刚кadinho E aí E aí E aí Obrigado.